Ouvir dizer que está lá fora a porta Que um tipo de boêmia à moda antiga Que pede para entrar e não se importa Também devia cantar uma cantiga Que pede para entrar e não se importa Também devia cantar uma cantiga Não sei se é o mesmo que eu já vi Passar a minha lua em Vrega Entrar numa taverna que ali Dizendo a toda a gente que era o fado Entrar numa taverna que ali Dizendo a toda a gente que era o fado Havia até lá dentro um malgazar Mas logo que ali entrou cadou-se tudo Ouvi depois treinar uma guitarra Não sombroso de jamento e canta-no-do Ouvi depois treinar uma guitarra Não sombroso de jamento e canta-no-do Seia lá na minha porta por favor O Senhor é o fado, é o gênio Não vai dizer o mundo enganador Que já se fecha a porta ao boêmio Não vai dizer o mundo enganador Que já se fecha a porta ao boêmio Obrigado